Hey lindezas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de favoritos do mês de agosto A gente já tá aí no dia 2 de setembro, né? Mas eu tô um pouquinho atrasada com os vídeos aqui no canal Porque eu ando uma correria, gente Que só Deus pode ter dó Então espero que vocês entendam que realmente tá muito difícil pra mim postar os vídeos Mas eu estou me esforçando Bem atrasada, mesmo assim eu vim mostrar pra vocês os meus favoritos do mês de agosto Os produtos que eu mais usei Tudo que eu mais gostei de... né? Tudo favorito mesmo no mês de agosto Eu vim mostrar pra vocês nesse vídeo Então se você quer ver as dicas dos produtos, das coisas que eu usei no mês de agosto É só continuar assistindo o vídeo Então vamos começar com os produtos para pele E depois eu já falo de maquiagem pra vocês Então esse mês eu usei bastante coisa diferente na minha pele Eu ganhei vários produtinhos de uma amiga minha Pra testar, né? Várias amostras, assim, de produtos pra testar dermatológicos E eu usei vários, vários e vários Eu já falei de alguns pra vocês em outros vídeos de maquiagem e tals E hoje eu vim mostrar só dois pra vocês O primeiro, gente, é esse... Soliale... Soliale Oil Control Que é da Terry Skin Que é esse aqui O meu é uma amostrinha grátis Mas eu ganhei muitas amostrinhas grátis deste E ele, gente, ele é fator de proteção 50 E ele é muito bom, gente Muito, muito bom Eu tô usando ele como primer Então eu passo um creminho na minha pele pra hidratar E depois eu passo ele Porque ele é um gel creme que reduz a oleosidade da pele Então ele tem toque seco e efeito anti-brilho E é isso que eu mais procuro na minha pele Porque eu tenho a pele muito oleosa E eu tenho, gente, ultimamente que usar minha maquiagem o dia inteiro Porque eu saio de manhã e só volto à noite Então eu só retoco o pó Então eu preciso que a maquiagem dure o dia inteiro Então pra isso, pra minha pele não ficar oleosa Eu descobri esse produtinho aqui Tô usando muito O meu é uma amostra grátis Eu não sei quanto custa o normal Mas eu posso pesquisar e depois contar pra vocês Mas ele é muito, muito bom, gente Eu recomendo super O produtinho de pele que eu tenho pra mostrar pra vocês É esse Blance Gel creme clareador de uso diário Que é esse daqui Gente, eu não usava protetor solar Eu era super desleixada em relação a isso E começou a nascer algumas manchinhas de sol na minha pele E tava me incomodando demais E eu não queria fazer nenhum procedimento dermatológico assim, né Que eu precisasse fazer laser e tudo mais Então eu fiquei sabendo desse produto aqui Que ele é um clareador Ele é da Mastercorp E eu passo ele todas Uma vez, três vezes por semana À noite E ele clareou super a minha manchinha da pele Clareou super o meu rosto Ele uniformizou muito O tom da minha pele Então eu recomendo pra vocês muito Ele é caro Esse aqui também é uma amostra grátis Mas eu já fui na farmácia Pra procurar saber o preço dele normal Ele não é grande, gente Nem o da farmácia, tá? Ele é mais ou menos isso daqui Então é pequenininho Mas é porque não é pra usar todos os dias, né Você usa mais ou menos umas três vezes por semana E ele deve custar mais ou menos uns 170 reais Mas vale super a pena Pra quem não quer fazer nenhum procedimento assim mais invasivo, né Pra clarear o tom da sua pele Então eu recomendo bastante Esse aqui é muito bom Vamos para a maquiagem Eu não poderia deixar de falar, gente Da minha base preferida do momento Que é da Ruby Rose, a Matte Que eu já fiz resenha pra vocês Já mostrei no vídeo de comprinhas também De maquiagem Vou deixar os dois linkados aqui em cima Nesse zinho que aparece aqui em cima, tá? E pra vocês assistirem a resenha Pra vocês verem que realmente é muito boa E, gente, é super barata É uma base de 7 reais Não tem como Foi a base que eu mais usei esse mês de agosto Com certeza é uma favorita Eu já comprei duas de uma vez Pra vocês terem noção Então eu vou continuar usando por bastante tempo E eu acho que vale super a pena, gente Vocês testarem Porque realmente foi uma Um achadinho que eu amei De verdade Um produto também que eu já falei em outros vídeos pra vocês Mas que eu não poderia deixar de falar também Nesse aqui dos favoritos É esse pó compacto Efeito mate Da Avon Que é da Color Trend Eu acho que muita gente já usou os pós compactos da Avon Mas agora eles vieram com essa fórmula Que é mate Então, é Eu tô usando todos os dias Ele, gente, ele é muito É... A durabilidade dele é muito grande Porque você usa, usa E parece que o produto não sai, assim, sabe É... Não acaba E eu tô usando todos os dias E tô gostando muito E realmente segura bastante a maquiagem Então... Foi também um favorito do mês Um pouquinho de maquiagem que eu usei demais no mês de agosto Foi essa sombra unitária da Louis Ancy Gente, eu uso ela, tipo, em quase todas as minhas maquiagens Se não em todas Que é essa daqui Essa cor aqui Que é a Cool Grey Que é o marronzinho Eu só tenho essa cor aqui Unitária da Louis Ancy É muito pigmentada É muito boa Eu já falei pra vocês também no vídeo de comprinhas Também vou deixar linkado aqui pra vocês E, gente, eu não tenho nem o que dizer Porque a cor, minha cor preferida de sombra Então... Com certeza foi meu favorito no mês de agosto A sombra que eu mais usei Pra vocês dois batons também Que foram os meus favoritos no mês de agosto O primeiro é esse que eu tô usando Que é o... Gente, ele é um favorito de muitas pessoas É... A Natura não A Eudora lançou agora, né Esses batons mate E eu vi muitas blogueiras Muitos youtubers falando sobre esse batom Eu falei, não, eu vou ter que comprar Porque eu achei ele maravilhoso Que é esse aqui que eu tô usando Que é o Vitória... Nude Vitória Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar Que é esse daqui, ó Ele é super mate, gente Ele é super nude E, gente, eu tô apaixonada por esse batom Eu uso ele quase todos os dias Então, nem tenho o que dizer Eu recebi ele mais pro finalzinho de agosto Mas tenho usado muito, muito, muito mesmo E o segundo batom foi esse aqui da... Da Ricoste Eu amo também os batons mate da Ricoste E esse aqui é na cor Cacau É um batom também que eu ouvi falar demais E que eu fiquei louca procurando E deu o que fazer pra eu achar Mas eu achei Que é dessa cor aqui, ó É um marrom Já gravei vários vídeos com ele E, com certeza, eu citei ele nos meus vídeos Então, esses dois foram os meus batons preferidos no mês de agosto Vamos falar sobre cabelo, né, gente? Porque cabelo é... Cabelo! Ah, eu esqueci de um produtinho de maquiagem, gente Que eu usei demais Peraí Foi esse fixador de maquiagem da Charmin Que eu também mostrei pra vocês em um vídeo de comprinhas Mas no vídeo de comprinhas eu ainda não tinha usado muito Mas eu usei ele muito no mês de agosto Como eu disse pra vocês Porque eu precisava que a minha maquiagem durasse muito Então eu usei ele demais E ele super fixa a maquiagem, gente Ele, pra vocês terem ideia Se você quiser tirar a sombra, assim O delineador e tudo É muito difícil de tirar Porque ele fixa muito bem a maquiagem Então, com certeza, foi um favorito E agora sim, pros produtos... Não, gente! Não vou falar de produto de cabelo ainda não Olha pra você ver que eu vou olhando aqui Vejo que tem outras coisas que eu tenho que falar antes Como eu tenho muita máscara de cílios à prova d'água Eu não gosto, mas eu acabo comprando, sabe? Eu nunca consegui tirar a máscara de cílios Com um produto que eu conseguisse tirar de todo o rosto Eu já falei pra vocês de um da Avon Que eu usava só pra maquiagem dos olhos E ele é muito bom Só que o meu acabou E até chegar o próximo Eu precisava de alguma coisa Pra tirar a máscara de cílios à prova d'água Então eu fiquei sabendo Que o shampoo Johnson's Baby Esse azulzinho aqui Era bom pra tirar a maquiagem E eu resolvi testar, gente Foi o melhor demaquilante Que eu usei na minha vida De verdade, eu já usei vários Porque ele limpa muito a sua pele Tipo, você sente, sabe? Aquele frescor na sua pele Que é uma coisa maravilhosa E ele tira todo o cílio à prova d'água, gente Muito fácil Você pode usar tanto lavando o rosto durante o banho Quanto molhando um algodãozinho Passando ele E limpando mesmo a maquiagem como demaquilante Gente, é muito, muito bom Um dia eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês Meus cuidados com a pele E vou mostrar ele E ele também não é... Não arde os olhos, né? Porque é um perfume de... Um perfume não É um shampoo de bebê Então você pode passar nos olhos à vontade Que não vai herder Então eu adorei Saber dessa dica E eu tinha muito pra passar pra vocês Então eu usei muito no mês de agosto Na verdade eu não usei muito, né? Porque eu comprei também mais pro finalzinho de agosto Mas não deixou de ser agosto Então eu já resolvi mostrar pra vocês Um outro produto que eu não tô aqui Porque já tá no meu banheiro É o... Sabonete Effaclar Da La Roche Também que eu usei demais Então eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês Pra vocês verem qual que é Ele é maravilhoso também Porque ele super limpa a sua pele Ele limpa os poros E deixa a sua pele super sequinha Então é muito bom você passar Lavar o seu rosto de manhã Antes de passar maquiagem Então eu usei muito ele Também vou deixar uma foto pra vocês Verem qual que é Agora sim pros produtos de cabelo, gente É... O produto que eu mais... Os produtos que eu mais usei no mês de agosto Foi esse shampoo Que eu já falei pra vocês No vídeo de cuidados com o meu cabelo Que eu vou deixar aqui pra vocês também Foi esse shampoo pureza Refrescante da Seda Foi o shampoo... Só usei esse shampoo no mês de agosto Pra eu falar a verdade pra vocês Porque ele é muito bom, gente Além dele deixar o seu cabelo super brilhoso Super maravilhoso Ele limpa muito o seu couro cabeludo Então... Eu não gosto muito de Seda Mas com esse aqui A Seda me surpreendeu demais Eu usei muito E ele é super barato também E um outro produto também Que eu comprei e amei Foi esse Niel Gold Resultado imediato Queratina reparação Que é esse creme aqui E eu passo ele antes de fazer a minha escova Porque ele também é o protetor térmico, né Então... Antes de eu secar o cabelo Depois que eu lavei Ainda molhado Eu passo ele E ele é muito bom, gente Muito bom mesmo Tem um cheirinho super gostoso Deixa o seu cabelo super macio E além de proteger os seus fios Então... Foi com certeza o meu favorito do mês Outro favorito aleatório Foi esse creme hidratante para as mãos Da Avon Da Avon não Do Avon Boticário Tá? Que é o Cuide Bem Que é esse daqui Gente... Eu lavo muito as minhas mãos Por causa do estágio, né Então todo tempo eu tenho que estar lavando as mãos E minha mão estava ficando muito ressecada Eu tinha esse creme aqui em casa E eu não usava Porque eu não gosto muito de cremes para as mãos Porque eu acho que fica muito lisa a mão E esse aqui não Esse aqui a partir do momento que ele secou A sua mão fica super sequinha E ele hidrata muito a sua mão Fora o cheiro que é maravilhoso Porque ele é de... Frutas vermelhas e avelã Então ele é muito bom, gente Eu gostei muito desse fato De ele não deixar a sua mão lisa, né Oleosa Então eu gostei demais E usei muito E agora, gente Um favorito aleatório Que eu usei também demais E, nossa, gente Eu uso quase todos os dias É esse tênis aqui Da Beira Rio Comfort Gente, eu estou muito viciada em tênis Então, tipo Eu vejo tênis e eu já quero, sabe E eu comprei o preto e o branco Porque o branco Eu comprei primeiro o branco E o branco eu uso para o estágio E, gente, ele é muito confortável Eu fico em pé o dia inteiro e nem sinto Então depois eu fui lá e comprei o preto Porque, gente Realmente não... Nunca comprei um tênis tão confortável quanto eles Eles são aqueles tênis de senhora, né Minha avó usa esses tênis aqui Mas eu estou super na vibe do tênis Então não me importa de ficar parecendo a minha avó, tá Porque é muito confortável E eu acho ele muito bonito Então foi meu favorito do mês de agosto Com certeza foi o tênis que eu mais usei Foram esses dois Agora os favoritos aleatórios, realmente Filme O meu filme favorito do mês de agosto Eu não assisti nenhum filme novo no mês de agosto Eu queria muito ir no cinema assistir Esquadrão Suicida Mas eu não tive tempo de ir Então eu não sei se é bom Mas música A música que eu mais escutei no mês de agosto, gente Com certeza foi uma das que eu mais escutei Eu vou mostrar duas para vocês Que foi essa da Flume Can never be like you Escutei demais essa música, gente E a segunda música que eu mais escutei no mês de agosto Foi essa Mind Que é do Strelix e Diplo Fit Kai Então, gente Maravilhosa essa música Eu vou escutá-la demais E não me enjoo nunca Peraí, deixa eu pôr o meu pra cá Amores, então foi isso Esses foram os meus favoritos do mês de agosto Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês aproveitem as dicas dos produtinhos Que eu falei aqui pra vocês E não se esqueça, gente Se você que não é inscrito no canal Se inscreva Pra me ajudar a chegar aos meus inscritos até dezembro E não esquece também de dar o seu like Porque o like é muito importante Pra outras pessoas chegarem nesse vídeo Tá bom? E me siga também nas redes sociais Porque nas redes sociais vocês conseguem acompanhar Meu dia a dia, minha vida e tudo mais E é isso, galera Não se esqueçam também O que mais? Acho que é só isso mesmo Eu sempre falo isso, né? É porque eu sempre tenho alguma coisa pra falar Mas eu nunca lembro Mas é isso mesmo, gente Muito obrigada por assistir o vídeo Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau